Oi, tudo bem? Receita de hoje, um delicioso pão que vai desmanchando, que vai desfiando de tão macio que fica, sem nenhum trabalho, fácil de fazer. Eu já fiz outras receitas, se você não viu, vou deixar aqui na descrição. E do ladinho, esse é super simples, usa uma batedeira, rápido, fácil, dá uma olhadinha. E do ladinho, esse é super simples. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto